Ou consulte sua operadora. Erra o passe Vitor Luiz, Thales Magno. 4-4-2, com uma na linha do Pedro Raul, mas não pressiona. Não adianta subir a linha e não pressionar. Cai Thales Magno, Zé Wellison. Bruno Gomes. Virada de jogo, chamando o menino, chamando o Thales Magno. Consegue um bom domínio, Thales. Passou o último toque, foi do Thales Magno, e sim pela quinta vez, Guido Nunes. Só uma informação sobre o Benítez, né? Na verdade, quem anunciou o passe decisivo. Ele é um 8, é um segundo volante. Homem de boa marcação e bom bom. Júnior, pode começar com o PVC. Olha a nossa hashtag no placar. Thales Magno. Vasco 0, bota fogo, Gil. Thales Magno. Quando subiu ano passado, na verdade no fim de 2019, era o Thales Mágico. Bateu bonito o Gil, olha a sobra. É do Henrique, é pressão do Vasco, mais um cruzamento. Thales Magno. Gol. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. 23, primeiro tempo de jogo. Mande a sua mensagem, converse conosco. Hashtag Vasco. Uma falta para ser mais preciso. Tá bom de ver? Melhor ainda de captar, né? Uma falta apenas em 24 minutos. E o corte de Zé Wellison. Léo Gil. Thales Magno mais uma vez. Se livra com o categoria da marcação. Belo giro. Leonardo Gil. Thales Magno. Primeira. Para Pikachu, cruzamento. É para o Cano. Passou na frente dele. Thales Magno. Cano briga. Cano toca. Chamando a experiência de Castan. Thales Magno na entrada da grande área. No pivô de costas para a marcação. Ele protege bem a bola. Faz ótima distribuição para o Caio Tenório. Vem Vasco. Tem cruzamento para o Cano. Passou pelo Cano. Faz a virada. O Vasco trabalha no talento de Thales Magno. Vem para cima do Kevin. Vem para cima do Kelvin. Passa pelos dois. Thales Magno. Driblou. Ajeitou. Bateu para o gol. Cavalieri deu... Do Corinthians em Taquera. Na Neuquímica Arena. Saíram como se estivessem machucados. Thales Magno. Esse é Juninho. São os garotos. O Vasco. Thales Magno mais uma vez. Vem para a entrada da grande área. Ainda Thales. Para. Prende. Volta o lance. Olha o Gil. Bateu. Colocado. Converse com o Júnior. Converse com o PVC. Thales Magno. Cai. Quer ouvir na dividida. Sobra de canção. Vai botar um jogador experiente, né? Tem um passe. Tem decente. O Botafogo usou o Romildo. Calu. Kelvin. Sobra fica com o Thales Magno. Fica com o Vasco. Falta do Kevin. O grande homem de velocidade que o Botafogo teve nesse ano foi o Luiz Henrique. Que foi vendido para o Olimpíde de Marsella porque o Botafogo não tinha poder de ir. Henrique mais uma vez. Guido Nunes. Só um detalhe aqui do banco. Lá vem o Vasco. Bruno Gomes. Thales Magno. Lá vem Caio na entrada da grande área. Jogada rápida. Andrei bateu. Cruzado. Gol.